Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Italianos no exterior têm até 17,4 para decidir onde votarão. São Paulo, 9 abril, Ansa. Os cidadãos italianos residentes no exterior têm até uma semana para decidir se querem votar na Itália em referendos sobre mudanças nas regras judiciárias, marcados para 12 de junho. Os italianos expatriados e regularizados no AIRE têm a prerrogativa de participar de consultas referendárias por meio do voto postal, mas também podem optar por votar em seu próprio município de inscrição eleitoral na Itália. Para isso, é necessário informar o consulado de sua escolha, até o décimo dia, após a data da proclamação da votação. Dessa forma, a opção por votar na Itália deve chegar ao consulado antes do dia 17 de abril, e pode ser entregue em mãos, de segunda a sexta, das 10h às 12h, por correio, ou pelo e-mail brasilia.eleitorale.stere.it. Essa comunicação pode ser redigida em papel simples e para ser válida, deve conter nome, sobrenome, data, local de nascimento, local de residência e assinatura do eleitor, além de ser acompanhada por cópia do documento de identidade do declarante. Também pode ser utilizado o formulário disponível no site do Ministério das Relações Exteriores, www.stere.it, ou do próprio escritório consular. Os cinco referendos de 12 de junho decidirão sobre mudanças nas regras judiciárias da Itália. O mais importante pede a revogação da lei, que prevê a inelegibilidade e a proibição de ocupar cargos eletivos e de governo após condenações definitivas. Foi essa norma que deixou o ex-premier Silvio Berlusconi inelegível entre 2013 e 2018. Também haverá um referendo para decidir sobre a separação das carreiras judiciárias, com a ideia de obrigar o magistrado a escolher logo no início de sua trajetória, se quer exercer uma função julgadora, ou no Ministério Público. Ansa!